Rádio original Volkswagen K-Code. Aperta o Power, ele não liga. Um rádio extremamente conservado, provavelmente para a sua maior parte da sua existência numa plateleira, porque ele tinha um cartão de código. Nesse cartão de código, aqui vinha uma etiqueta. Quando o proprietário do rádio trouxe o rádio aqui, ele abriu o cartão na minha frente, porque nunca tinha sido aberto. Alguns modelos desse rádio, se você não ativar pela primeira vez o código, ele não pede nunca o código no display. Então é provável que esse rádio está funcionando no veículo, sem acionamento por código, sem a função código estar ativa. Esse é o cartão do código, para quem nunca viu. Ah, que bom! Eu tenho um rádio igual a esse e acabei de ver um cartão de código, como é que vou digitar no meu? Não faça essa besteira. Você vai perder uma oportunidade de digitar o código correto. As chances são limitadas. Depois de determinadas chances ou possibilidade de digitar o código uma, duas, três vezes, ele bloqueia, temporiza por um tempo, libera de novo funcionamento, até se esgotarem as possibilidades de ele travar de vez e precisar ser substituído o circuito integrado de memória, que armazena a função do código. Esse rádio tem um estado tão original, que tem até o manual de instruções. Essa é a versão mais simples, sem toca-fita, tem a versão com toca-fita também, muito legal. Mas o que é que está originando o problema deste rádio? Por se tratar um equipamento muito antigo, muitas coisas são bem feitas e resistem ao tempo. Mas nesse modelo específico, uma coisa que não resistiu ao tempo foi os capacitores. Capacitor eletrolítico, que fazem parte da placa principal do funcionamento deste rádio. Eles vazam. Como pode ver aqui, a função iluminação do display está ligada. Ou melhor, a função iluminação dos botões está estacionada. Existe um fio atrás só para fazer esse LED piscar, para indicar que tem uma função código para inibir o roubo. Isso não parece ser uma solução muito inteligente e interessante, mas é o que tinha na época. pode ver que eu já abri o rádio, o copo lá que está arrumpido, além das conectores são originais ainda, além das conexões originais normais, ele tem um fiozinho de acionamento. Ford, indústria e comércio e o Rádio Volkswagen. Para quem não entende, dá uma pesquisada aí sobre auto-latina e vai descobrir o mistério dessa associação. Vamos ver se deve mostrar as marcas aqui de vazamento dos capacitores. aqui, com o olho nu, é bem evidente. Não sei se a câmera vai pegar, mas tem ácido aqui. aqui também. Escorreu um pouco para baixo do circuito integrado. Aqui mais um pouco. também tem aqui. Aqui. Mesmo assim, ele está em excelente estado. Eu não passei nenhum pano e ele não tem poeira quase. mas provavelmente o proprietário não usou esse rádio, ele pifou parado. Porque quem tinha poder requisitivo de comprar um carro novo, sempre tem também a possibilidade de ter colocado um som mais moderno na época. Principalmente que esse aqui não tinha nem toca-fita. O mínimo que se esperava era colocar um equipamento mais moderno de áudio. aqui embaixo a placa não apresenta nada visível do problema. Aqui está meio estranho, mas ele usava um verniz na época também que talvez ficava com uma conotação diferente. no caso é com um visual diferente. O verniz aplicado em cima da placa. Os instaladores de carros antigos andam muito à procura desse tipo de equipamento. Está muito valorizado e o preço está lá em cima. Por isso está valendo a pena consertar. Nem que seja para ficar em exposição. Mas é um belo exemplar que merecia um belo carro, né? Vamos tentar fazer o serviço de recuperação e talvez depois instalar uma placa Bluetooth achar o melhor lugar para fixar e fazer as ligações. Às vezes o capacitor está limpinho ou o baixo está assim. Essa sujeira do ácido vazado misturado com verniz quase fechando curto um terminal com o outro e ainda oxidado. aqui eu já limpei e fiz a troca. Aí você pega o capacitor volta nas ponteiras do instrumento para fazer a medição. E ele diz para você que aqui tem dois diodos não está medindo mais como um capacitor. E você pega outro mesma marca mesma capacitação e voltagem mas esse sim mede como um capacitor. Só que assim, se esse ficou velho e resolveu virar um diodo um da mesma marca pode ter a mesma possibilidade, né? Vamos ver se arrumo um de outra marca mais conceituada para voltar e ver se dura mais uns 20, 30 anos aí. realizado o reparo do fio no Fox Line Kcode agora ele está desligado com a luz de iluminação de baixo acionada. essa função de acionar a iluminação é pelo fio dimmer que tem atrás dele no soquete. agora o fio está ligado agora o fio está ligado. vou desligar o fio desliguei do 12 volts o fio dimmer fio de iluminação fio que é para ser ligado quando liga na chave a chave de iluminação do carro ele joga voltagem nesse fio e o rádio liga os botões iluminando agora que eu desliguei a função o fio dimmer eu ligo o rádio o display aciona com a luminosidade alta assim que eu ligar o fio aqui atrás a luminosidade baixa e os botões acendem por quê? porque se a pessoa ligou os faróis ligou a iluminação do painel é porque provavelmente é noite aí não precisa de um brilho alto no display que até pode perturbar o motorista então baixa a iluminação do display e liga a iluminação dos botões para saber as funções do rádio essa é a intenção do projeto agora ele está no função rádio aqui ele faz busca automática aqui busca manual botei ele na busca automática ele parou na primeira rádio que achou se eu quiser guardar essa rádio na memória eu aperto o botão 2 já gravou agora ele tem essa no 1 e aquela no 2 e assim consecutivamente aqui a busca de 1 e 1 MHz novamente busca automática aqui tem as funções de áudio grave e agudos balanço left right frente e traseira front e aqui provavelmente a traseira voltou novamente para o display bem simples o rádio só que agora a função AM ele tem 6 memórias na FM1 6 na FM2 e mais 6 em AM FM1 tem 6 memórias FM2 2 mais 6 AM6 só que agora está desabilitada a função AM agora não está operando mais a recepção em ondas médias num lugar da recepção de ondas médias está operando a placa Bluetooth que eu instalei internamente e está ali pronto para a conexão coloquei aqui bem próximo da frente para ter uma melhor recepção dos sinais do telefone o emparelhamento se tornar mais fácil então pegar o smartphone colocar na função Bluetooth realizar uma busca ele já achou o nome da placa aqui HWBT conectado abrindo o aplicativo e qualquer outro aplicativo no telefone que transmita o som por Bluetooth vai sair no rádio a a a a a a a Iluminação alta, iluminação baixa. Vamos ver como é que foi feita a instalação da placa Bluetooth. Está ali a localização da placa, afiação passando por trás, passa aqui pelo lado, vai em direção alimentação. Aqui eu coloquei um suporte que é feito para a área de mecânica do toca-fita, na versão que tem toca-fita. Como não tem toca-fita aqui, o buraco estava vazio, eu usei para fixar e já fazer o aterramento do circuito integrado regulador de tensão. Ele se alimenta na entrada de antena elétrica, ou melhor, na saída de antena elétrica, saída remote, que tem geralmente em torno de 300, 400 mA, suficiente para alimentar a placa. Esse circuito integrado regulador de tensão chega a puxar 1A, mas no caso aqui ele puxa a quantidade mínima de energia, não vai danificar a saída de antena elétrica. E os canais. Canal esquerdo, canal direito, utilizei o mesmo capacitor original de isolação que a fábrica usava, havendo circuito integrado do pré-plificador e para a placa receptora e AM-FM. Eu interrompi a parte do AM-EQI e liguei a placa. Por que que esse rádio não apareceu código? Provavelmente o proprietário nunca acionou a função código desse rádio. Se acionar pela primeira vez e não desligar mais, ele fica pedindo código. Como nunca foi acionado, ele liga, mas não pede o código. O que diz o manual a respeito do código de segurança? E tem mais um pouco na outra página do manual, o registro do código de segurança. segurança. E a quantidade de vezes que você pode digitar errado. 10 tentativas. 10 tentativas. Mas depois das três primeiras, tem uma pausa de 30 minutos de cada erro. se não der certo, aqui onde diz um bloqueio de funcionamento, então necessária a troca completa de circuito eletrônico. O referido circuito eletrônico é esta memória EEPROM regravável, que pode ser regravada novamente com o código. Vou comprando outra memória já gravada, né? Então, vamos lá. Vamos ativar o código, desligamos no rádio, apertamos as duas teclas e ligamos. Apareceu a palavra CODE, agora ele está operando com o modo código, porém não faltou alimentação nenhuma vez, então ele não pediu o código. Ele está operando sob a função de código sem ter faltado energia. Eu vou simular uma falta de energia cortando, desligando a fonte. Ligo novamente. Tento acionar. Ele pede o código. Vamos digitar o código agora. 36,06. Apertamos áudio, o rádio voltou a funcionar. Vamos desabilitar a função código agora. Desligamos o aparelho, apertamos o 2 e o 5 aqui. Apertamos para ligar. Ele pediu o código. Digitado o código. O rádio, o rádio já está operando, porém agora ele não está mais acionado a função do código. Apertamos o código. Apertamos o código. Apertamos o código. Vamos cortar a energia. Ligando a energia novamente. Ligando o rádio. Ele não pediu a senha de acesso. Então ele está operando novamente sem código. Apertamos o 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 código.